Hello! 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 Brasil! Cá estamos no aeroporto de Lisboa. Eu já estamos em setembro. Eu estava no Brasil, fui para os Estados Unidos, vim para Portugal, agora estou indo para a Holanda. São Paulo, Filadélfia, Lisboa, Amsterdam. Dá uma olhadinha ao aeroporto aqui. Está bacana. Aeroportos na Europa são assim mesmo. A Europa é pequenininha, viaja-se muito internamente. Então, de um país a outro, uma hora, duas horas, tudo muito perto, três horas. Agora vou para a Holanda, serão duas horas e quase três horas, com uma hora de fuso. Então, a diferença daqui, Portugal para o Brasil, são quatro horas. Aqui, quatro horas à frente. E a Holanda serão cinco horas a mais. Enfim, esse vídeo é só para dizer que estamos chegando a um milhão de views no YouTube. Uau! Um milhão de views. Agradeço demais a sua audiência, a sua companhia, suas críticas, seus elogios e vou recompensá-lo de alguma forma. Estou indo para a Holanda, vou pensar em algo bacana para recompensar esse um milhão de views nos nossos vídeos. Ok? Então, continue acompanhando, que logo menos teremos news. Hasta! Até! Tchau! Tchau! Tchau!